Muranda, Lugo, Aburabara Do verde fecho ao chão caído, no canto eu suplico para despertar Trago em minhas mãos o tempo, na frente a certeza que o sol brilhará O meu canto é nativo, dos tapajós e por aris Munduro com os empassos lentos, bem te vi ao vento, doce juruti Canto, Paraná, Mirim, o mergulho, o boto, o tucuxi Som da praça, pedermeira, Itapéu, areia, Itaí, Itubá Eia, eia O meu coração nativo, Amazônia, Índio, Oeste, Pará Eia, eia Tapajós, panzeiro, a voz, violeiro, não quer mais parar Muranda, Lugo, Aburabara, Pai, Senhor, Tapu e Açú O meu canto em águas claras, te faz joia rara, como Irapuru Do verde fecho ao chão caído, no canto eu suplico para despertar Trago em minhas mãos o tempo, na frente a certeza que o sol brilhará O meu canto é nativo, dos tapajós e por aris Munduro, pus em passos lentos, bem te vi ao vento, doce juruti Canto, Paraná, Mirim, o mergulho, o boto, o tucuxi Som da Praça Pederneira, Itapéu, Areia, Itaituba